Aperte o comando, registra a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Eu já agradeço a presença dos ilustres deputados nesta comissão, Cláudio Mundo Novo, deputado Antônio Jorge, nosso muito obrigado aí por estarem compondo conosco esta reunião extraordinária. Quero aqui também fazer uma saudação e agradecer a presença deste grande prefeito da cidade de Pratinha, John Hércules, um prefeito sempre presente aqui na Assembleia, sempre presente na capital mineira, em Brasília, sempre defendendo os interesses de Pratinha e de toda a região. Então, prefeito John, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo e muito obrigado por todo o apoio e respaldo que o senhor tem nos dado, não só em Pratinha, mas em toda a região. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.130, barra 2018, em turno único, de autoria do deputado do Aspeci, que reconhece o modo de fazer o doce cartucho do município de São José do Alegre como relevante interesse cultural do Estado. A presidência designa, como relator dessa matéria, o deputado Cláudio Mundo Novo, para que ele possa fazer a relatoria e já consulta o mesmo se está apto a fazer, a apresentar seu parecer. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Bosco. Queria também saudar o prefeito aqui, pode ser? Prefeito de Platinha, seria bem-vindo. Vocês estão nessa luta junto conosco aí? Pois, se Deus quiser, vamos definir essa situação, a tarde, se Deus quiser, está bom? Seria muito bem-vindo e que Deus te abençoe, abençoe também toda a sua cidade de Platinha. Eu já passei por lá também, tive uns votinhos lá, viu, Bosco? A cidade também do prefeito. Aparecendo para o primeiro turno do projeto de lei 5.130, barra 2018, de autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei 5.130, barra 2018 reconhece o modo de fazer o doce cartucho do município de São José do Alegre como de relevante interesse cultural do Estado. A posição foi distribuída às comissões de Constituição, Justiça e Cultura para apreciação, examinada preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa constitui a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Vem agora o projeto, a essa comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regime interno. Entendemos que o projeto de lei, em análise, tem o mérito de promover a identidade cultural, local e regional, valorizando e difundindo a diversidade cultural mineira. Contudo, em nosso entendimento, o texto apreciado tem exercido de aperfeiçoamentos. Em razão do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.130, barra 2018. No primeiro turno, informo do seu substitutivo, número 1, a seguir apresentado. Em discussão, o parecer, não havendo deputado que queira manifestar, passamos à votação. Os senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado e fica, então, aprovado o parecer ao projeto 5.130, barra 2018, de autoria do deputado Duarte Bessi. Queremos também ainda registrar a presença do nosso amigo Wellington, de Araxá, grande empresário, empreendedor na cidade de Araxá. Muito obrigado pela presença, Wellington, seja bem-vindo. E, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, e desconvoca as próximas reuniões extraordinárias de hoje, que estaria previsto para as 13 horas, às 14h15 e às 14h30, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.